Vem de Fusca! Pessoal, bobina do GOMI, o que é que pode, o que não pode. Esse negócio de bobina do GOMI já foi uma confusão, muitas vezes na internet, polêmica por causa disso. Então, quer usar bobina do GOMI? Primeira coisa que eu vou te recomendar, se você quer usar bobina do GOMI do Fusca, você tem que ter o famoso quebra galho. Você tem que ter uma bobina de socorro no teu Fusca, guarda a linha lá, porque se ela der pau, tu não vai ficar no meio do caminho. É a primeira coisa que eu te recomendo no uso da bobina do GOMI. Quer usar? Não, mas eu quero usar a bobina. Eu decidi, depois de assistir esse vídeo, que eu vou explicar algumas coisas aqui. Depois de assistir esse teu vídeo, eu decidi que eu vou usar bobina do GOMI. Quer usar? Pronto, usa. Agora, ó, eu vou ter que ter um suportezinho, um suportezinho desse aqui, porque esse aqui evita que deixar na mão. Já me evitou. Eu uso, por exemplo, eu uso a bobina do GOMI. Mas eu tenho aqui, ó, porque eu já sei quais são os problemas que a bobina do GOMI tem. Não é que a bobina do GOMI não preste, é que a bobina do GOMI não foi feita para esse sistema aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês o sistema que muitas pessoas usam ela. Vamos lá para o carro. Muitas pessoas usam a bobina do GOMI nesse sistema aqui, ó. Sistema aranha transtorizado, ó. Estou mostrando aqui para vocês. Sistema aranha transtorizado. Muitas pessoas usam a bobina do GOMI nesse sistema. Então, eu vou voltar para lá, para a bancada, para dar mais algumas explicações a vocês. Porque, e conselhos, né? Conselhos para quem quer usar a bobina do GOMI, que a maioria dos mecânicos não recomendam. Pessoal, isso é uma coisa que é muito boa, mas que engana muito no Fusca, esse tipo de bobina aqui. Se você... Qual é o problema de se usar essa bobina no Fusca? Minha experiência pessoal. Ela dura muito pouco, cerca de um ano e pouco, ela já está indo embora. E quando ela começa, aqueles velhos sintomas de bobina, cortando, calça alavancando, você já sabe, depois de um ano que você vai usando, você já sabe que é ela. Então, mas eu não fico com medo de ficar na mão, porque eu tenho meu suporte aqui. Você tem ideia? As pessoas falam assim, teste de bobina mesmo, não me diga. Se eu testar essa bobina, isso engana muito. O próprio manual, pessoal, o próprio manual das bobinas, elas dizem que se mesmo as bobinas estando boas aqui, fazendo o teste de resistência, mesmo assim, a bobina ainda não é de confiança. Ela ainda pode estar com problemas. Muitas dessas bobinas, elas são micro rachaduras aqui, que você não percebe a olho nu. E elas escapam, né? Porque elas escapam a prosperar. Outra coisa também, pessoal, ela esquenta muito também. Mas quais são os benefícios dela? Os benefícios dessa bobina aqui, ela não precisa de pré-resistência, como muitas pessoas botam, porque o carro de fábrica tem uma pré-resistência, ela não precisa de pré-resistor. E ela aguenta você viajar bastante pra longe, entendeu? Mas ela esquenta bastante, ó. Ela esquenta tanto também que chega, derrete, derreteu lá o material lá do carro. Ó. Essa aqui é uma bobina já queimada. Entendeu? Essa aqui é uma bobina boa. Entendeu? Então, os benefícios dela, a vantagem é que você faz viagem longa, entendeu? Ela tem... Dá um fogo grande mesmo ali no carro. Uma bobina dessa aqui é dar um fogo alto no carro. Cerca de... A flor de cerca de 28 mil. O passe de... Mas isso é, de certa forma, isso é ilusão, não? Porque pra vela, se eu não me engano, só vai 10 mil. Só vai 10 mil. Então, esse negócio de usar isso aqui, porque vai dar mais fogo, isso é besteira, isso é ilusão. Entendeu? O que vai dar mais é tranquilidade pra você viajar. Você pode viajar com ela à vontade, em ter esse negócio de... O carro tá parando no meio do caminhão. Ela aguenta rojão mesmo no carro. Por isso que muita gente usa ela. Mas vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês lá como é que... Quem quer instalar essa bobina. Eu vou ensinar aqui como é que... Não tem muita coisa o que fazer, não. É você identificar os fios lá e você instalar. A primeira coisa que você tem que ter pra instalar a bobina dessa aqui, você usa uma adaptadorzinha que eu vou pegar aqui. Pra você instalar ela, você compra ela. Você pode pedir pro teu eletricista lá instalar. Mas sabe o que você vai ter que ter? Se você quiser instalar em casa, você vai ter que ter um adaptadorzinho mais. Ó, positivo. Você bota aqui, ó. Pronto. A gente, positivo, ficou aqui, ó. Esse aqui, negativo. Que fica aqui na bobina. Nessa bobina aqui, você chama bobina... Essa bobina aqui se chama bobina plástica. Essa aqui é asfalca. Na bobina asfalca aqui vai ter um 15 aqui, ó. As 15. Essa bobina aqui não é ideal pro sistema lá. A bobina ideal pra aquele sistema de lá, pessoal, é a bobina aranha 067 com resistor. Mas isso aqui é o assunto pra outro vídeo. O assunto do vídeo de hoje é pra você que quer instalar essa bobina aqui. Então eu vou pra lá pro carro pra mostrar pra vocês como é fácil instalar. Ó, já instalei aqui, ó. Nossa. Positivo pra esse lado, ó. Positivo que vai pegar o coxado do carro. E esse aqui, fica no outro lado. Na outra parte. Vamos lá. Ela... Ela é de pino, ó. Ela é de pino, entendeu? Porque o meu carro aqui também eu uso, a gente usa pino, ó. Lembrando que ela é de pino. Qualquer coisa você compra na autoelétrica. Ou o eletrista bota lá. A entrada aqui de... Essa entrada... Entradazinha aqui de pino. Eu vou colocar ela aqui, ó. Olha como ela fica no meu carro. Ela fica assim, ó. Entendeu? Eu boto um parafuso aqui, boto outro aqui. Eu vou prender ela aqui. E daqui a pouco a gente volta. Pra não ficar o vídeo não ficar muito longo. Já. Pessoal aqui. Acabei de instalar ela. Como eu expliquei a vocês lá. Esse aqui é o positivo. Quando você desmancha a tua gambiarra, marca qual foi o positivo pós-chave lá do teu carro. Na tua bobina tem lá um xizinho, 15. 15 x. Então tu marca o fio direitinho. Deixa separado direitinho pra não se perder. Porque muitas vezes você, sem fazer isso aqui, sem entender muito de elétrica, você vai ficar meio perdido. Pra quem tem costume de fazer, né? Ó. Tudo isso aqui é o positivo pós-chave. Esse aqui é o fio positivo pós-chave que vai ficar nesse. E esse aqui é o outro fio que vai pra... Aqui, ó. A caixinha. A caixinha transitorizada. Então tudo isso aqui fica conectado, ó. Tudo isso aqui. E esse outro aqui. Que vai pra aqui, ó. O que sobrou. Se o positivo fica nesse, o que sobrou você já sabe, né? Isso aqui deve ser o secundário. A bobina tem esse negócio. Fio primário e fio secundário. Aqui, ó. Já tá instalado. Tá vendo? Eu vou isolar. E esse aqui, ó. Pra não esquecer. Que vai pro distribuidor. Gostou, Bequinha? Deixa eu tirar de novo. Vou mostrar. Pronto. Agora eu senti que ele encaixou. Tá vendo? Pareceu bem que eu leve. A gente vai... Eu vou isolar esses dois fios aqui. Vamos isolar, Bequinha? Tá bom. Já. Vamos isolar aqui, né, pessoal? Porque senão pode dar um curto aí. E dar problema. Ai, ai, não pode dar problema. Não pode, né, Rebeca? Rebeca é minha ajudante. Não pode. Aqui, ó. Já tá instalado. Então, tudo que for do positivo, pessoal, que tiver relacionado no positivo, você separa. Porque esse fio positivo vai ficar conectado com esses aqui, ó. Pós-chave. Pra você não se atrapalhar. A gente só não tem costume de mexer em parte elétrica, né? E o outro que sobrou é o que vai pra caixa. Ele vai pra um pino aqui da caixa. Aqui já tá instalado. Aqui, se ficou bom, já tem que pegar. Lembrando, pessoal, aqui. Eu vou mostrar pra vocês a gambiarra aqui. Eu vou ligar o carro pra mostrar pra vocês se ele funcionando. Pra ver se ficou bom, né? Mas lembrando, pessoal. Não dura muito esse sistema aqui no carro, não. Não dura. Entendeu? Aqui é o distribuidor, ó. Pra gente não esquecer, né, Beca? Ai, ai. Vamos fechar aqui. Vamos colocar a tampinha do distribuidor, né? Aqui, ó. Também não tem erro. Uau, é bem fácil. É só encaixe. É. Aqui já tá prontinho. Bom. Deixa eu mostrar lá uma coisa ao pessoal, Beca. Já. Não, filma não. Lembrando aqui, pessoal. Ó. Pra usar com esse sistema aqui, ó. Consulta o manual da Bosch. Consulta. Pelo meu conhecimento, esse sistema aranha tem que ser a bobina. Aquela bobina vermelha, 067. 067. Com resistor. Com resistor. Muita gente faz isso. Eu nunca usei. Mas o correto é esse. Aqui, como eu vou continuar a usar a bobina do Boemi. Você viu lá? Ficou bonitinho. Mas eu tenho essa aqui como suporte, ó. Porque aqui é o positivo, ó. 15 é o positivo. Quando ele... Se precisar de uma emergência. Eu já sei, ó. O 15. É esse fio aqui. Parece uma garrafinha. E o outro é esse. Eu conecto aqui. E aqueles que você já sabe que vai pro distribuidor, conecta aqui. E a pessoa já não fica na mão, né? Um dia desse aconteceu já comigo. O carro parado no meio do caminho. Esse é a bobina já era. A bobina já tava antiga já. Já foi, já era. Mas eu tinha esse daqui de suporte. Eu botei no carro. E ninguém gringou de mim, né? Fui embora. Então vamos ligar pra ver se ficou bom, né, Beca? Ai, ai. Já. Eba. Liga. Então, vocês viram aí, pessoal? Ué, gente. Fica muito bom. Ela funciona muito bem. Mas você tem que observar essas coisas aí pra... Tem que ter esse determinado cuidado. Porque não é a bobina ideal pra esse sistema. A gente usa porque eu mesmo me acostumei. E virou moda, né? Em algum lugar. Mas não é a bobina ideal. Então se inscreve no canal. Dá teu like se você gostou, né? E compartilha aí. Compartilha! Vem de Fusca!